Estiveram reunidos na última semana integrantes da AGEDOR, a Associação dos Amigos Arte Educadores do Noroeste do Paraná com a Reitoria do IFPR. O objetivo foi firmar um termo de convênio com o Instituto para o Desenvolvimento e Divulgação de Projetos sobre a Diversidade Cultural, Cidadania e Economia da Cultura. E a partir disso, a gente começa uma série de ações voltadas a esse público específico que eu falei agora. Então, no caso, são as entidades que trabalham com a questão social e também a empresas, indústria, comércio de humorama e também pessoas físicas para que eles tenham conhecimento das leis de isenção fiscal. A lei cultural, a lei Rouanet, a lei do idoso, existe uma outra lei voltada para a questão sócio-social, o FIA, o Fundo da Infância e da Adolescência, que o humorama possui um fundo que possibilita o repasse do imposto para esses projetos, enfim, ações como essa. A AGEDOR foi fundada em 2011 e a sua principal atividade é promover ações de organização associativa ligadas à cultura e à arte. Alessandro, o fundador da associação, destaca que, neste momento, o objetivo é conscientizar empresas e indústrias sobre o repasse do imposto de renda para projetos socioculturais. Há mais de 20 anos já existe um mecanismo que, através do imposto de renda, as empresas podem passar parte do seu imposto devido, pessoa física também, para projetos como esses. E a população vai estar acompanhando de perto o desenvolvimento desses projetos através do seu imposto de renda. Ninguém vai tirar dinheiro do bolso, na verdade, só vai ter a opção de destinar a um projeto que está ao seu alcance para o desenvolvimento, para que haja o acompanhamento do desenvolvimento. E entre os projetos que devem ser desenvolvidos, o presidente da associação ressalta o projeto piloto que deverá trabalhar com autistas. Eles vão possibilitar que os autistas e familiares tenham tratamento específico para essa causa. Então, é uma equipe formada por pedagogos, assistentes sociais, terapeuta ocupacional. O Moarama sofre com uma carência muito grande desses profissionais. E, na verdade, caso o projeto, quando ele estiver acontecendo, esses profissionais virão para cá. E, junto com ele, como a associação é uma associação de educação, a gente vai ter todo o cuidado que, ao mesmo tempo, esses profissionais que já atuam com autismo fora daqui, eles também formem profissionais daqui, passem o conhecimento para eles, para que a gente comece, então, a mudar esse quadro de falta de atendimento ao autismo. A ideia é fazer com que as instituições, comércios e também pessoas físicas de Moarama tenham conhecimento sobre as leis e, assim, possam fazer a destinação. A região começa a ser beneficiada, porque a gente começa a ter um outro tipo de desenvolvimento social, com impacto econômico. E isso, a médio e longo prazo, com outros projetos, todo mundo ganha com uma iniciativa dessa. Inclusive, até projetos voltados para a própria cultura, já que a nossa região sofre de uma carência muito grande nesse sentido. Eu acho que, a médio e longo prazo, a gente sai um pouco desse caráter social, continua a trabalhar com ele, mas o social é ampliado, então, também para a questão cultural. Obrigado. Obrigado. Obrigado.